Bom, nós estamos aqui mais um encontro para conversar aqui no canal Bazar do Tempo a gente convidou para o encontro de hoje Marcia Cavalcante, que é filósofa brasileira, radicada na Suécia desde o fim dos anos 90, é professora titular de filosofia e ela dividiu com a gente algumas reflexões filosóficas para esse momento de pandemia e por isso a gente convidou a Marcia para trocar com a gente e dividir com a gente essas reflexões. Obrigada Marcia. Obrigada a você, Cecília. Olha, você tinha me perguntado o que é filosofar, fazer reflexões filosóficas em tempos de pandemia e em tempos de pandemia, mas também situado no lugar, não é? Quer dizer, no Rio, no Brasil. E filósofo gosta de perguntar mais do que responder, não é? E a pergunta então o que é, o que isso quer dizer? O que quer dizer fazer uma reflexão filosófica em tempos de pandemia pandemia, num país que conhece, como nós sabemos, desde sempre, epidemias bióticas, sociais, políticas, num país onde os indígenas foram, desde o começo da Era Monterna, continua a ser mortos, exterminados por epidemias, que são armas biológicas, muito antigas, na verdade, a serviço da virulência brutal da estratégia colonizadora, então, o que quer dizer isso, né? Como pensar essa situação hoje? Sem dúvida, isso quer e pode dizer muitas coisas, mas eu acho importante a gente partir de uma situação muito concreta, que é que nós teríamos que tentar, esboçar, ensaiar, uma reflexão em tempos de uma pandemia da linguagem, porque a linguagem médica, da virologia, já há vários decênios, tem contaminado a técnica cotidiana da linguagem, a técnica cotidiana das trocas, técnica no sentido do fazer dessas trocas. Nós podemos aqui lembrar as reflexões tão importantes de Victor Klemperner, na sua obra, A Língua do Terceiro Rádio, que acompanhou essa viralização, vamos dizer assim, na linguagem do Terceiro Rádio, e como no dia a dia, com as tecnologias de informação, se fala o tempo todo de vírus, quer dizer, isso não é novo, mais do que uma metáfora absorvida historicamente pelas culturas e os seus sofrimentos, a linguagem tem se mostrado, não só um grande meio transmissor de vírus sociais e políticos, mas parece que ela está se tornando, ela mesma, um vírus. Sem dúvida, nós temos que lembrar que sem essa viralização da linguagem, na linguagem, pela linguagem, nós não teríamos o governo fascista que nós temos que enfrentar hoje no Brasil. Nossos computadores têm vírus e os vírus midiáticos são descritos em termos de catástrofes quilialistas, de fim do mundo. Ou seja, nós podemos falar que a coronação, isso foi um termo usado pelo poeta francês Michel de Gui, num canal de vídeo similar a esse que você está inaugurando, e que eu fiz essa colocação também lá em francês, ela dá indicações de como a pandemia biótica está contaminada pela pandemia técnico-midiática da globalização. Pandemia e globalização são indissociáveis e é a globalização que torna uma epidemia como a do corona pandêmica. Nós já temos anos que o vírus virou um verbo, a gente fala de viralizar, no sentido de propagar, disseminar, veicular notícias, propaganda, um YouTube, um meme, e sobretudo os autonarcisismos, que é isso, que é próprio da pandemia técnica. A pandemia se autoviralizou, a gente poderia dizer, ela se contaminou a si mesma. Tanto a pandemia como as medidas antipandêmicas se viralizam imediatamente, com a rapidez elétrica, a qual nós estamos já tão habituados. Então, é com relação a isso, que a gente pôde assistir, sem muito espanto, a velocidade e a facilidade com que se instalaram estados e medidas de exceção no mundo afora. Foi muito rápido, muito fácil. Mas isso não quer dizer que a pandemia não seja real, que ela seja apenas uma desculpa para jogos e jogatinas políticos, como propôs, de certa maneira, um filósofo tão sofisticado, muito culto, erudito, como George Orgamo, ou que a pandemia seja apenas o exagero mediático de uma gripezinha, como quer o pseudo-presidente, grotesco, ignorante, fascista, como Bolsonaro. A contaminação pandêmica da linguagem, ela alinha, isso é estranho de ver, numa mesma visão embaçada, não obstante, a partir de extremos multidiversos, tanto o filósofo contra o fascismo, quanto o fascista contra a filosofia. Então, é preciso, sem dúvida, levar a sério, tanto a pandemia real biológica, como a virtual técnico-política, mas ainda, também, a sua contaminação recíproca. É preciso, me parece, pensar como descoronizar os discursos, um termo sugerido por um filósofo francês, Jean-Luc Nasset, um amigo, e como compreender a disjunção e a conjunção entre a brutalidade do vírus e a brutalidade da sua administração política, como precisou um outro amigo, Jean-Luc Nasset. Quer dizer, no entanto, é preciso lembrar que uma não imuniza a outra. Então, é preciso pensar essas relações com relação às imagens, às mensagens, aos memes, aos discursos, aos comentários, aos videozinhos, piadinhos, que se viralizam sobre a pandemia, sobre a pergunta para onde tudo isso vai nos levar, o que tudo isso vai trazer para o futuro da vida, para o futuro do capitalismo, do planeta. O planeta, a gente pode ver facilmente como as opiniões ficam oscilando entre, por um lado, a crença de que só um vírus haverá de nos salvar, foi como um outro amigo, o filósofo, Petitrovna, disse, parafraseando o Heidegger, que disse que só um Deus podia nos salvar, e, por outro, a progressão para um sistema ainda mais individualista, onde cada um cuida de si, um sistema ainda mais indiferente, ainda mais suicidário, ainda mais torturador das relações, como também a gente ouviu em vários artigos. A pandemia, ela se tornou, então, o futuroscópio, vamos dizer assim, do fim, ou bem, do capitalismo, do mundo e até do fim do mundo. Mas o que dizer quando o sistema do mundo, que nós chamamos de globalização, que é um sistema que virou o seu próprio sujeito, o seu próprio agente, que decide até pelos governantes, como um sistema técnico, midiático, econômico, quando esse sistema de mundo começa a tomar medida para salvar os vulneráveis? Então, o que a gente vai dizer com relação a isso? Como entender isso? A gente tem que se perguntar também quais são os vulneráveis, porque eles são os menos vulneráveis dentre os mais vulneráveis, ou seja, os europeus, as classes médias, os idosos aposentados que possuem aposentadoria, ou seja, todos aqueles que ainda são, de alguma forma, são no sentido de que ainda são considerados existentes, porque a grande maioria, os milhões, dos anônimos, dos vulneráveis, dos mais vulneráveis, eles hoje são apenas os redundantes, os substituíveis. Então, o que é esse cuidado com a saúde do povo, ou das populações, quando essas populações são também divididas entre os que vão ser aquinhonados por algumas medidas, e os que são ainda mais ou duplamente esquecidos, ou seja, o sistema global, ele começa a pensar na humanidade, mas nós temos dentro dessa humanidade muitas humanidades, muitas desumanidades, muitas inumanidades, e nos não humanos são incluídos o que? Os animais, a natureza, a terra, o céu, as águas, desertos, que se tornam também a cada vez mais, dia a dia, mais redundantes, substituíveis, porque tudo está transformado em mercadoria e valor de troca. Ou seja, até as populações, até os povos, são hoje mercadorias vendidas a preço de identidades. O que a gente diz quando lê um jornal como Wall Street, um jornal especificamente econômico, fala no seu editorial sobre a importância de olhar como os europeus estão dando prioridade às pessoas frente à economia. Claro que isso tudo gera desconfiança, ou gera ingênua credulidade. Mas filosofar e viver em tempos de pandemia é, por outro lado, talvez, no certo sentido, filosofar, fazer uma reflexão e viver em quarentena, em confinamento, em isolamento e em distanciamento social. Eu estou aqui fazendo uma distinção entre usar o nome de filósofo para falar como politólogo, como cientista político, como político, com soluções necessárias, importantíssimas, práticas, que podem ser feitas, e muito pode ser feito, mas outra coisa é de se colocar uma pergunta filosófica, filosófica que é a pergunta sobre o que é que o mundo nos diz. São perguntas um pouco diferentes, mas uma conjugada com a outra. Não é estranho, acho que isso pode me chamar a atenção, que a maior parte das pessoas no mundo todo tenha se retraído, confinado, isolado, rápido e facilmente, sem protégios. mesmo quem ultrapassa a linha da quarentena, houve um consenso mundial de se retrair. Claro que para quem tem um teto onde morar, um computador, um smartphone, para se entreter, fazer ginástica, fazer obra, conversa, ler filmes de bons ou piores, etc., trata-se apenas de tornar o que já era um modus vivendi, num modus vivendi, e um módulo de vida contínuo. Quer dizer, o confinamento, a quarentena do mundo, obriga as pessoas a se confinarem num isolamento que já está imposto previamente pela vida ordenada por nossos computadores e máquinas telecomunicacionais. À exceção da proibição de ir ao trabalho, quer dizer, de ir ao mercado, para pessoas viajar, a vida é claramente o que ela já era. ou seja, no ser, no e diante do computador, da tela. À exceção de ir ao trabalho. Essa expressão é importante de ser colocada, de ser sublinhada, ressaltada, de se parar um pouquinho nela, porque ela não diz respeito apenas àqueles que podem trabalhar em casa, online, continuar a receber os seus salários ou remuneração, e que se sentem até aliviados por não ter que ir ao trabalho, se deparar com a estrutura, as relações complicadas de mini-micropoder. Isso diz respeito, ainda mais, a milhões de pessoas. Milhões de pessoas que incluem mendigos, miseráveis, abandonados, anônimos do mundo que não possuem um em casa para se confinar e são arremessados, ajuntados, amassados para os abrigos da fome e da extinção. É a morte, ou por corona, ou por fome. Então, filosofar, fazer reflexões filosóficas em tempos de pandemia, ficar em casa, fazer um vídeo como esse aqui, é fazer o que já fazíamos e o que já se vinha fazendo cada vez mais antes da pandemia. com o conceito de internacionalização, etc, etc, à exceção de que agora só se está fazendo assim com todos os cursos e falas à distância. No entanto, o confinamento não obriga só a ficar em casa. O confinamento, isolamento, distanciamento obriga a entrar no em casa. Então, a gente pode dizer, pode querer, desejar, que a pandemia provoque uma reinvenção de formas comunitárias, de outros valores do comum e do em comum, uma reinvenção, ao menos no imaginário internautico esclarecido, uma reinvenção que já está de certo modo prevista pelo próprio meio, pelo médium e os meios de interação tecnológicos. Mas é preciso ainda dizer que a pandemia também expõe a necessidade de uma reinvenção do em casa. Na verdade, uma reinvenção não só do lado, morado, mas uma reinvenção do lugar. Porque, hoje, o que não tem lugar, eu diria, é o lugar. como dar lugar ao lugar hoje? Como o lugar tem lugar? Quer dizer, essa categoria fundamental que o Kant chamou até de uma estética transcendental, que é uma forma da sensibilidade de tudo que existe, que é o espaço e o tempo, o lugar e o momento, falando numa linguagem menos transcendental, hoje, é isso que não tem lugar e que precisa ser questionado. Então, como dar lugar ao lugar? Sem que seja através de uma operação meramente abstrata, formal, de uma economia intelectual erudida, da substituição de um, em vez desse sentido de lugar, então, esse outro sentido de lugar. Como o lugar tem lugar, o que deve nos chamar atenção é como essa entrada no em casa está sendo difícil, ela é difícil não porque estaríamos privados do fora e obrigados a enfrentar nossos problemas psicológicos e desafetivos, mas ele é difícil porque nós vemos privados de um fora que já estava privado do fora, de um fora que já estava privatizado, internalizado, internetizado, ou seja, já vivíamos no isolamento antes, porque no mundo de hoje, nossas relações já são à distância, já são relações sem relações, que é exatamente um modo de definir o que é dinheiro, o que é capitalismo, se basta a gente ler o jovem Marx lendo Shakespeare, que isso aí já estava muito claro e de uma maneira muito, vamos dizer assim, inaugural e clara. Ou seja, já vivíamos isolados e a pergunta então é do que nos isolamos nesse isolamento pandêmico? Será que nós nos isolamos do isolamento? Será que isso seria uma negação da negação gerando uma nova positividade, um novo em casa, um novo sentido de morar, morada no mundo? Ou será um isolamento redobrado? Parece, infelizmente, que a última opção tem prevalecido, que não é impressionante, é bem impressionante como as pessoas têm se isolado ainda mais no isolamento. é também interessante observar que para criar, lembrar, que para criar, ler, escrever, tocar, editar, até a música precisa silenciar o meio sempre sonante para onde? Para poder soar, até para poder amar, não basta apenas, ou é preciso, um lugar para se retirar e retrair, sem esse lugar, quer dizer, o livro, o papel já são também esse lugar. É sempre necessário esse lugar, por exemplo, a cidade para Sócrates, o mosteiro para quem reza, o corvo para os amantes, o quarto aquecido para o filósofo, o computador para o poeta contemporâneo. Mas, não é preciso só esse lugar de retiro para a criação, é preciso, sobretudo, o trânsito, a passagem entre o fora e o dentro, o dentro e o fora, é preciso uma soleira. Então, digamos que o que faz falta é a soleira, terceira margem do rio, lembrando o nosso Guimarães. As fronteiras se fecham agora, sem turismo, os ecologistas mostram as vantagens da pandemia para a vida, ou seja, as vantagens para a vida, da grima, da insurreição, da vida contra a vida. Schelling, o filósofo romático, ele definiu o mal como a grima da insurreição, a gente poderia dizer como o mal da vida contra a vida, que parece prometer diminuir a poluição, o estresse da natureza, os maus estados da vida, psíquica e física, só que isso se faz ao mesmo tempo em que se legitima uma política que é crescente de exclusão em vários níveis, pode ver, por exemplo, a Europa se protegendo ao mesmo tempo contra a pandemia dos refugiados, uma pandemia sem nome científico, sem tantos comentários viralizados, a gente pode ver o governo da Noruega revitalizar a sua política de direita, que é um governo de direita, para proteger o seu povo, guardar protegido em casa o seu povo contra toda pan-estranheza, fechando todas as suas portas. A gente vê a demanda cada vez mais urgente de um lugar para um lugar, correr imediatamente o risco de se nacionalizar, territorializar, seguir a lógica da propriedade privada, essa que se define por contínuas exclusões e expulsões impróprias. A gente vê isso numa megalópolis como o Rio, os bairros se fecham, os trabalhadores não podem ir ao trabalho, confinados à fome do desespero. Ao mesmo tempo, a separação ainda mais acirrada entre a gente de cima, que está em cima do morro, e a gente de baixo, quem vive ao nível do mar, pode ajudar a permitir que não aconteça um nuticídio. Esse é o lado paradoxal. O nuticídio é um termo que gritou outro dia um mendigo na rua, na rua desertificada, pela quarentena, aqui em Laranjeiras, sem dúvida, gritando sobre o seu pânico de pensar o que poderia acontecer se o vírus chegar nas comunidades, pois dizia ele gritando seria um multicídio. Parece que o mendigo estava propondo uma tradução da palavra grega pandemia por multicídio, crime contra a multitude, contra a multiplicidade, não só a morte de muitos, mas é um crime contra a dinâmica da multiplicidade. Ao escutar esse grito, essa tradução, a palavra pan se tornou para mim uma questão. O que é pan da pandemia? Será o mesmo que global, mundial, planetário? Será o mesmo que totalidade, totalização, totalitário? Renkai, pan, um, e tudo. Einheit, como dizia a divisa romântica de Jacobi, Goethe, Hödelin, Schellen, Hegel, será isso? O que pan quer dizer hoje, essa tudo um? O que significa pan? Que Heidegger, em ser e tempo, ele insistiu sobre a necessidade de distinguir sobre a expiração de Rússia, de totum, todo, traduzido por composição, compósito? Será pan composição? Mas composição é uma palavra também que pode traduzir a palavra alemã, gestern, conceito já famoso usado por Heidegger, pensamento pós-Heideggeriano, para compreender a tecnologia do capitalismo, a globalização ela mesma. Então, será que pan é globalização? Mas em tudo isso, há ainda, apesar de tudo, o que chamamos nessa longa tradição ocidental de natureza. Há ainda os corpos, cheio de corpos imundos. Há ainda a lembrança de uma flauta, a flauta do Deus Pão, que Schellen, em sua filosofia da revelação, ela definiu como um silêncio, o silêncio pânico que acontece num instante em que toda a natureza se transmutou, num instante mesmo da mutação da natureza inteira. E nesse momento, tudo, tudo que habita a natureza, nesse instante, tudo entra em silêncio, o silêncio pânico, o silêncio desse instante. Então, Pão seria o Deus desse lugar de uma morada em silêncio, num instante de uma mutação, esse logo depois, que abre para o outro, do outro. Talvez a lembrança dessa palavra flauta divina Pão possa nos falar de um instante desacelerador dessa pressa tantálica do mal. O mal tem muita pressa. Talvez ela, essa palavra, possa nos falar de um silêncio pânico onde se entra num instante de um limiar de passagem. Uma hora que o grande escritor argentino Julio Portaza descreveu certa vez com as seguintes palavras. Essa hora que pode chegar alguma vez fora de toda hora agujero na rede do tempo. Essa maneira de estar entre, não por cima ou por trás, não entre. Essa hora orificio aquela que se acede ao socar das outras horas da incontável vida com as horas de frente e de lado. O tempo para cada coisa, as coisas em preciso tempo. Essa hora que pode chegar alguma vez fora de toda hora buraco na rede do tempo. Essa maneira de estar entre, não por cima ou atrás, mas entre. Essa hora ou edifício em que se acha acesso ao abrigo de outras horas, da incontável vida com suas horas de frente e de lado. Seu tempo para cada coisa, suas coisas no tempo preciso. Cecília, não sei se foi longo. Não, foi ótimo, massa, agradeço. Não, mas eu acho que é uma reflexão de fato que abre para muitos caminhos, porque eu acho que você está dizendo nesse fechamento tão bonito que eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje é esse momento entre. Por isso que é tão difícil a gente encontrar as categorias do pensamento. Então, acho que você evoca muitas reflexões para que a gente possa lidar com o que está acontecendo. eu acho que isso é o principal hoje, de maneira como a gente pode aprender e reaprender a viver e a pensar também, né, Márcia? Uma coisa que eu esqueci de dizer no início que eu acho que a gente pode arrematar aqui é que a Márcia é organizadora e tradutora do livro que a gente vai lançar esse ano, agora em 2020, com a reunião dos estudos filosóficos de Paul Valéry. Então, Márcia, eu te perguntaria se Valéry pode nos ajudar em alguma coisa que o que tem no pensamento de Valéry que a gente pode trazer para esse momento que a gente está vivendo. Olha, muita coisa. Valéry é um pensador é assim, é como assim uma fonte de onde a gente bebe, né? Já muitos, muitas décadas para mim. mas com Valéry a gente pode aprender muitas coisas. Um é entender o sentido de crise da Europa, crise do espírito, né? Esse é um tema que foi discutido, ele inspirou reflexões muito importantes na filosofia de Rússia, muito junto à Rússia, não diretamente, mas à Verda. Então, temos, vamos dizer assim, ali todo um pensamento sobre isso. Valéry é um grande inspirador do pensamento, digamos assim, das mutações, né? Isso tem muito tempo já que a Adalto Novaes discute isso tudo, nas seus vários livros, então tem ali uma inspiração grande do ponto de vista do público brasileiro. Mas Valéry é também um, não só um visionário, porque ele mergulhou na ciência, né? Ele é um poeta do vago, ele é um poeta do esboço, ele é um poeta do desenho, ele é um poeta da dança, da vida, da existência, né? Por isso que um grande, ele escreveu coisas lindas sobre o desenho que hoje está tendo uma exposição na França agora toda inspirada sobre isso, o Degas, etc. Mas é muito estranho que um pensador do esboço, do aberto, da dança, do incerto, do desconhecido, que define o homem como uma transformação para o incompleto e não para uma completude, seja um poeta que abraçou de tal forma como o seu filósofo Degas, que abraçou como seu filósofo o grande separador do corpo e da alma. Ele descobriu, fez aparecer um Descartes, escritor, um Descartes em pensando, como eu entendo na minha leitura desse encontro entre os dois, de um grande pensador em gerundio, gerundivo. Eu estou pensando, eu não penso isso, aquilo, eu estou pensando o movimento mesmo de pensar. Então, nós temos um pensador que nos ajuda em vez de buscar novas categorias que reproduzam o sistema de auto-referência da própria filosofia esgotada, cansada, como ela se encontra, só se reproduzindo, se viralizando por tudo que tem lugar, todo mundo repetindo todas as citações o tempo inteiro, de realmente nos colocar nesse entre da corda bamba de poder pensar o pensando, se fazendo junto, de dentro do mundo e da natureza se transmutando. Então, acho que ele tem isso. Além dele ter, já em 1897, visto o que ia acontecer com um ensaio muito interessante, que nem está na nossa antologia, mas que, quem sabe, a gente faz um sobre os textos mais políticos, vendo que realmente como a Alemanha tinha transformado em método a estratégia virulenta da economia capitalista e isso se transformou num método de pensar, de viver, de existir que gerou tantas atrocidades no século XX. Acho que o povo Alerri tem muito para nos ensinar, sobretudo de poder estar no não saber como um desenhista ao traçar suas linhas sem saber para onde vai. Que ótimo, Márcio. Então, acho que o povo Alerri sem saber vai chegar numa boa hora e nós também, sem premeditarmos isso. Estamos colocando o povo Alerri que é importante dizer que é a primeira tradução desses estudos filosóficos e primeira publicação aqui no Brasil. Então, acho que realmente vai ser uma contribuição que vamos poder dar, Márcio. Obrigada, Márcio. Vamos voltar então aqui depois para conversar mais sobre o Alerri. Tá legal. Tá ótimo. Um beijo, tchau. Tchau.